No processo de votação, a transparência é primordial. Um exemplo disso é que o dia começa e termina com a impressão de boletins que garantem a segurança da eleição. Antes de iniciada a votação, a urna imprime um boletim denominado de zerésima para demonstrar que não há nenhum voto inserido naquela urna, também na presença dos fiscais de partido. Comprovantes emitidos, fraudes descartadas, hora de começar a votação. E esse passo a passo você já conhece, né? Digita o número do candidato ou candidata para o cargo que aparece na tela da urna, confere as informações e tecla Confirma. Mas o que acontece depois que a gente vota? É o seguinte, a urna faz o registro das informações de uma forma que garante o sigilo do voto. Quando o eleitor pressiona o último Confirma, ele vai até poder ver que vai aparecer uma tela com uma barrinha de progresso justamente para sinalizar que a urna está trabalhando nisso. Está fazendo o que exatamente? Ela está pegando os votos que o eleitor deu, está embaralhando com os demais votos que os outros eleitores já fizeram na urna. Esse conjunto todo embaralhado, ele é salvo dentro da urna, ele é criptografado e assinado digitalmente. Então, o embaralhamento, junto com a criptografia, vão garantir o sigilo da votação. Assim que a votação é encerrada, cada urna faz a leitura do registro digital do voto, o RDV, somando os votos que cada candidato recebeu e também os brancos e nulos, além de imprimir o boletim de urna com o resultado daquela sessão. Vale lembrar que qualquer pessoa pode consultar os boletins de urna na porta da sessão onde votou ou virtualmente no site do TSE. Todos os resultados produzidos pela urna são assinados digitalmente para que não sejam alterados e então enviados ao sistema de totalização de votos da Justiça Eleitoral. Nunca houve divergência entre os votos digitados pelos eleitores nas urnas e o resultado da totalização. Ao fim do processo, ainda é possível fiscalizar e realizar auditorias, como em 2014. Na eleição presidencial de 2014, depois daquela eleição, os partidos pediam uma ampla auditoria do processo e foi concedido a eles acesso a todos os dados que saíram das urnas, todos os boletins de urna em formato digital e também do registro digital do voto, que saíram de todas as urnas, justamente para que eles pudessem reproduzir a totalização e conferir se a totalização feita nos equipamentos da Justiça Eleitoral correspondia ao somatório de todos os votos que eram de todas as urnas. O resultado também foi o esperado, correspondi. Se ligou nas etapas do processo de votação, ele garante sigilo quando embaralha as informações, segurança nos processos de criptografia e assinatura digital e transparência e auditabilidade na impressão dos boletins de urna e na divulgação dos registros digitais do voto. Ao todo, são nove tipos diferentes de auditoria. Essas são só algumas das ferramentas que fazem com que o sistema de votação eletrônico brasileiro seja um dos mais respeitados do mundo. Quem pensa que a urna não é auditável é porque não tem essa informação. E, portanto, nós estamos fazendo um esforço de comunicação para dar a maior transparência possível e acesso a essa informação. Sempre lembrando que cada um desses passos pode ser diretamente fiscalizado por qualquer partido político. Alguns aparecem, alguns trazem até técnicos para verificar se está tudo certo e outros não aparecem. E depois colocam em dúvida o que não vieram conferir. E aí Legenda Adriana Zanotto